Depois da confirmação do grupo Primeiro as Damas, os humoristas Teteco e Mulita, quem também estará presente na programação da Alegria Solidária é a dupla hamburguense Lucas e Felipe, tocando o melhor do sertanejo universitário. Lembrando que jogadores da dupla Grenal e do Esporte Clube Novo Hamburgo também estarão presentes no evento. Este show busca recolher doações para as vítimas das enchentes. O espetáculo acontece nesta terça-feira, dia 10, às 8 da noite, no Teatro da Fevale. O público poderá fazer suas doações em troca de ingressos. Produtos de limpeza e de higiene pessoal serão aceitos. A troca de ingressos pode ser efetuada de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 horas às 18 horas, na bilheteria do teatro ou no dia do show. Legenda Adriana Zanotto